E aí, zoeiros! Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um jogo da nossa Liga dos Youtubers! Hoje, contra o grande Crocodilo Games, cara, um cara que joga muita bola, pessoal, e vai ser bem difícil a nossa vida, galera, beleza? Pessoal, seguinte, mano, eu perdi a gravação do meu rosto aqui, excluí sem querer, galera, foi muito sem querer mesmo, porque eu tenho um HD pequeno, então eu acabei tendo que limpar pra gravar outros vídeos de outras séries do canal, e acabei sem querer excluindo o vídeo contra o Croco, a facecam contra o Croco, antes de eu passar pro meu HD externo, que eu tenho um HD externo e eu passo pra lá, e eu achei que eu já tinha passado e eu acabei excluindo, galera. Então ficou sem aí a minha facecam original ao vivo, então eu vou fazer uma narração por cima falando aí sobre os lances dos jogos, ok? Do jogo, ok? Lembrando, pessoal, que o canal do Croco vai tá aí na descrição, entra lá no canal do cara, o cara joga muito mesmo, então tem muito vídeo legal no canal dele, de pack, muita coisa louca, assim, footdraft é muito bom também, então entra no canal dele que tá aí na descrição, também tem aí os links dos patrocinadores também na descrição aí, pra você acessar e comprar coisas maravilhosas, como por exemplo, caneca da Liga dos Youtubers, um monte de coisa da Liga dos Youtubers, camisa da Liga dos Youtubers, controles lá na GG Controle, Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa, então entra aí no link aí dos comentários e compra alguma coisa lá pra apoiar a Liga dos Youtubers, ok, galera? Então vamos lá pro jogo contra o Croco, vamos ver como é que a gente vai sair aí, muita gente já sabe o resultado, mas vamos lá pro jogo, infelizmente eu perdi a gravação, não gosto de fazer por cima assim, prefiro na hora, ali na emoção, mas vamos lá então para o jogo, pessoal. Então tá, galera, vamos aqui para as imagens da partida entre Milk vs Croco, esse que é um jogo de reabilitação para a nossa equipe, né, pessoal? Nosso time vem de derrota aí pro Lies, então realmente vencer hoje é muito importante para a moral da equipe, né, galera? A gente pegou aí adversários muito difíceis no início, uma sequência de muitos caras que já foram campeões aí de alguns campeonatos do Youtube, e logo depois desse jogo aqui contra o Croco, a gente também vai pegar o Draco, então é uma sequência muito difícil que deram pra gente. Nosso time já começa aqui puxando o ataque com o Lucas, para o Adanturã, colocou para o Tevez, contra o Davi Luiz, abatindo, e o goleiro Hart fez a defesa tranquilamente aí no lance, galera. Agora o Croco tenta o ataque com o Paier, ele lança no Ibrahimovic, mas é logo interceptado pelo Rúmels, que fez uma partida aí, tá fazendo uma partida extraordinária, olha o Croco tentando de novo, cara, ai, sensacional aí, fechando as águas. O Croco agora vai tocando passos lá atrás até abrir uma oportunidade, ele tenta o lançamento, e novamente é interceptado aí para o zagueiro nosso, nosso time aí bem fechadinho na zaga, bem defensivamente. Agora o Croco vai ali e faz uma falta em cima do Tevez, uma falta aqui na lateral do campo, pode pintar o lance bom aí, o Croco bota a barreira um pouquinho para o lado ali, acaba travando eu a minha oportunidade de dar o chute pro gol, então eu tento colocar na área, cruzei na área, e o Evra conseguiu cabecear para cima e a bola vai ficar nas mãos do goleiro Hart. Aí o Croco tem uma falta lá no campo de defesa dele, ele decide cruzar a bola lá na área, vamos ver o que vai acontecer, o Croco cruzou com o Pepe e provavelmente cabeceou, mas aí o Rúmels tranquilamente recuou aí para o goleiro Trap. Agora, galera, olha o erro de marcação, olha como eu volto para baixo e para cima, e agora, olha o cursor, galera, ele não mudou para o Rúmels, ó, Marcelo tentou buscar e não mudou para o Rúmels, e aí eu acabei tomando esse drible quadrado, outro drible, e o Croco abre o placar, galera, realmente terrível para a gente que já estava com a moral um pouco baixa de levar o gol primeiramente. É muito ruim, né, galera? Desculpa que eu estou um pouco fã, tá, galera, que eu estou gripado, e está aí o quadrado fazendo o gol, abrindo o placar para o Croco, realmente um gol que poderia aí nos abalar psicologicamente, galera. Infelizmente eu perdi a facecam, mas a facecam que eu perdi, galera, eu estava muito calmo no jogo, eu estava muito tranquilo, eu tomei esse gol, não dei rei, fiquei de boa, e tranquilo, respirei, pensei duas vezes aí, e falei, vamos para o jogo, vamos fazer o que a gente sempre faz tranquilamente, então trabalhei bola com o Cale dos Téreos para o Di Maria, aí o Croco já veio com três marcadores, precisando do Di Maria aí, ó, três, mas o Di Maria conseguiu travar, abriu espaço, viu o De Bruyne, um gol, De Bruyne, marca um gol, um gol importantíssimo para nós aqui, para já não deixar a moral lá embaixo, né, galera, havíamos acabado de tomar o gol, e logo no ataque seguinte conseguimos marcar o gol também aí, um gol muito importante e muito decisivo para nós aí durante a partida, foi o gol da tranquilidade. Aí o Croco tentando mais um ataque com o Ibra, conseguiu forte, o Rubens travou, o Garay quis entregar e a bola deu na trave, o Rubens salvou e o Garay entregou, mas graças a Deus o Croco não fez o gol. O Croco ainda teve uma chance, olha só, galera, eu sabia o que o Croco ia fazer, entra bem com o Sarnar, mas o Sarnar não teve força suficiente para travar o Neymar, não sei porquê, e aí deu essa oportunidade para ele aí no finalzinho do primeiro tempo. Primeiro tempo terminou, tá aí a imagem para vocês do estádio, ficou uma, duas minhas ações para nós contra três do Croco, então realmente a nossa equipe aí chutou menos, mas teve 58% de posse de bola, então realmente o nosso time jogou muito bem aí, na posse de bola foi calmo, foi tranquilo nos lances, os lances ali, que eu acabei deixando o Croco passar, ele deu muito perigo ali, aquele do Sarnar ali não era para ter acontecido no Neymar, no caso, e aí uma falta no segundo tempo, o Croco e o Ibraimovic, ele bateu nas mãos do Trap, aí o Trap sabe marcar, e se fosse nosso, ele ia ser bonito também. Aí o Croco tentando novamente o ataque, com o quadrado para o Fábregas, e aí ele poderia ter tocado a bola ali em cima, talvez fosse melhor, mas ele tentou um chute, e acabou ali desperdiçando uma chance muito importante. O Teves respondeu logo em seguida, trabalhando a bola com o Di Maria, o Croco tentou, o carrinho não deu certo, o Teves tirou do Davi Luiz, perdidaço, e aí o Di Maria passou pelo meio da zaga, e guardou no fundo do gol! É o segundo gol da nossa equipe, galera, 2x1, um gol muito bom para a gente, para dar uma calma aí, Di Maria fazendo o que ele sabe fazer de melhor, galera, aparecer ali de surpresa, na correria, como eu gosto de fazer com ele no UT, e ele fez isso aí na liga, e fez o seu gol, bateu esquisito na bola, mas mesmo assim conseguiu vencer o goleiro Hart, pessoal. Agora vocês vão ver que a partida aí, o nosso time domina totalmente a partida, galera, foi um domínio muito bom da nossa equipe, vocês podem perceber que o time está bem postado no ataque, veja como tem muita gente perto da área do Croco, e o Teves tentou, acabou batendo um pouco mal, o Teves está um pouco mal no campeonato, fez aquele golaço de falta, mas a bola rolando não está indo muito bem, não. Olha que jogada, galera, trabalhei a bola lá atrás, consegui o lançamento de volta, e meio que cruzou na área, poderia ter tocado ali atrás, galera, era uma oportunidade muito melhor, a bola ficou viva, mas o Pepe conseguiu travar, o Pepe fez uma partidaça aí para a equipe do Croco, galera. E aí, ao 75 de jogo, o trabalho de bola, De Bruyne, trouxe ela, ela esperou o momento certo, tocou para o Ardenturan, está marcado o pênalti, torcedor, está marcado o pênalti ali, do Pepe, né, galera, acho que foi o Pepe que fez o pênalti, foi o Pepe, está aí, ó, tem que ser, né, galera, tem que ser, mas acho que vai ser gol do Ardenturan ali, e o Pepe acaba travando o pênalti, aí tem substituições, galera, eu coloquei o Thiago e o Ibarbo em campo, já que o Lucas e o Ardenturan, que acabou de receber o pênalti, estavam muito cansados, galera, já não poderiam render tudo aquilo que eles podem render durante a partida, né, galera, e aí o pênalti, o Tevez veio para a bola, vamos lá, Tevez, vamos bater, galera, eu botei muito no canto esse pênalti, botei muito no canto, o Tevez bateu, e ele bateu quase no meio do gol, galera, não entendi, eu botei bem no cantinho, mas o Tevez perdeu o pênalti aí para a nossa equipe, então isso deixou eu nervoso, né, o 83, olha que lance do grande Frank Ribeir, a passada do Di Maria, ele bateu, o goleiro Hart fez uma defesa extraordinária aí para a equipe do Croco, às 85, aí uma saída de bola e terminou, galera, termina o jogo, vitória contra o Croco, achei que eu ia perder aí, porque, tipo, achei não, né, galera, eu não era o favorito para esse jogo, o Croco totalmente favorito, depois da minha última partida, então eu fui ali na humildade, tranquilidade para tentar vencer o Croco, e a gente conseguiu, agora eu vou mostrar as estatísticas do jogo para vocês, veja só como a gente dominou, essa partida tivemos 59% de posse de bola, chutamos 11 finalizações contra 5, 10 finalizações certas a gol, galera, então a gente jogou muito bem aí, queria agradecer a todos vocês que me apoiaram aí, galera, nos momentos difíceis aí, que foi a última rodada, então muito obrigado, eu fiquei decepcionado comigo mesmo, galera, porque quando, como eu disse lá na live, eu fico mal, galera, porque quando eu decepciono, as pessoas gostam de mim, eu não estou nem aí para as piadinhas que fizeram, o pessoal que nem assiste meu canal entrou aqui para zoar, mas sim para as pessoas que eu vejo, que comentam meus vídeos, dão like nos meus vídeos, e falaram que me apoiaram, eu sei que eu decepcionei, então eu não queria decepcionar nessa partida, eu joguei muito bem, consegui fazer 11 finalizações contra 5, 10 certas contra 5 certas do Croco, 59% de posse de bola, tive 90% de precisão na finalização, o Croco teve 100%, eu tive mais precisão nos passos, consegui uma precisão muito boa de 90%, beleza? É isso aí então, galera, espero poder contar com o seu like, lembrando que o canal do Croco está aí na descrição, o canal dos patrocinadores estão aí na descrição, mil desculpas por ter perdido a facecam, galera, mas acontece, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima, aquele abraço meus amigos, falou e tchau jovens!